Em nova pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope, o candidato Jair Bolsonaro do PSL manteve a liderança com 57% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, tem 43%. Os votos válidos excluem os brancos, nulos e os indecisos. No levantamento anterior, realizado no dia 15 de outubro, Bolsonaro havia registrado 59% e Haddad 41% dos votos válidos. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A rejeição de Fernando Haddad caiu de 47% para 41%. Já a rejeição de Bolsonaro subiu de 35% para 40%.